Descontado direto agora com Nova Iorque, Estados Unidos, porque o Eduardo Barão está na linha com a gente e traz novidades a respeito da vacinação em crianças nos Estados Unidos. É isso, né, Barão? Boa tarde pra você. Fala, Fábio. Boa tarde pra você, todo mundo aí no Brasil. Saudades do amigo, todo mundo que está acompanhando a gente agora aqui na Band News FM. Olha, a informação acaba de ser divulgada por um painel de especialista do FDA, que é equivalente à Anvisa do Brasil, liberando a vacina da Pfizer pra quem tem entre 5 e 11 anos de idade. Esse é o primeiro passo, digamos assim, oficial e, na verdade, o mais importante pra que essa vacina seja oferecida pras crianças aqui nos Estados Unidos. Então, esse painel acabou de dar o resultado final, né, a aprovação só não foi total porque houve uma abstenção, mas todos acabaram dizendo que a vacina é segura e eficaz contra o coronavírus. Agora, a agência mesmo, a Anvisa, vai confirmar essa decisão desse painel de cientistas independente e, logo na sequência, o CDC, que é o órgão relativo ao Ministério da Saúde, deve também aprovar. O governo americano já está preparado pra oferecer essas vacinas por aqui a partir dos 5 anos de idade, no comecinho do mês que vem, comecinho de novembro. Então, informação importante, já que isso que acaba de acontecer aqui nos Estados Unidos deve se repetir no Brasil, onde já é oferecida a vacina da Pfizer a partir dos 12 anos de idade, a partir de agora a gente vai ter essa liberação muito em breve a partir dos 5 anos de idade. A vacina da Pfizer que se mostrou eficaz e segura contra o coronavírus, Fabio. Ótimo, pertinho, pertinho, então, dessa liberação da vacina da Pfizer pra crianças a partir de 5 anos. Os Barão e o Tomás abriu aquele sorrisão. Você sabe que uma vez que ele ouve essa história, ele fala, eu sou o próximo, né? É isso. E ele não gosta dessa história de tomar vacina. O Rafa, o mais velho, já tomou de 12, né? Agora vai ser a vez do Tomás. A gente já contou, começo de novembro vai ser a vez dele. Não vai ter jeito, Fabio. Muito bem. Valeu, Barão. Boa tarde pra você. Um grande abraço. Até a próxima.